O cinema falado Aprende mais que um chá gris Lá no morro Se eu fizer uma falseta A risoleta desiste logo Do francês e do inglês A gíria que o nosso morro criou Bem cedo a cidade aceitou E usou Mais tarde um alante deixou O samba Dando pinote A gavia Dançando Foxtrot Essa gente Hoje em dia Que tem a mania de exibição Não entendi que o samba Não tem tradução No idioma francês Tudo aquilo Que um malandro pronuncia Com voz macia Com voz macia É brasileiro Já passou de português Amor Amor Foi amor Pra chuchu Amor 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 Dessa gente hoje em dia Que tem a mania de exibição